Música Fala ai meus queridos, bem vindos a Mais um vídeo, e hoje mano Olha que jogo maravilhoso Que jogo lindo, não é mesmo É ué, e sim mano, eu instalei Shaders aqui no meu Minecraft, espero que Vocês gostem, me falem aí se vocês Gostam ou não, se preferem assim Ou preferem assim, assim Ou assim, enfim Comentem aí o que vocês acham, tá bom Por favor, comenta aí, e logo de começo Também, olha só, temos um livro aqui Pra você ó, deixar o like E se inscrever, para mais Vídeos, viu, agora temos uma bancadinha Com um livrinho aqui ó, pra vocês né Não se esquecerem de deixar o like nesse Vídeo e se inscrever no canal, uhuu Aqui ó E como vocês estão vendo aqui ó Eu dei uma reformada na casa, dei uma ajeitada Aqui nas paradas, fiz nada demais não Mas a maioria das coisas eu tinha feito, mas eu fiz isso aqui Tirei a ladeira que tava aqui E botei esse livro, esse estante muito louca Diminui um pouco a escada Fiz aqui um, nossa, fiz aqui uns padrinhos Bonitinhos, diminui a mesa Fiz aqui uma gambiarra aqui ó Pra fingir que os frangos tá assando Mas não tem nada assando ó Enfim, fiz algumas melhorias aqui no mapa né Inclusive, olha só o que eu fiz aqui embaixo Eita nó, desci com tudo aqui moleque Cê é louco Olha, tá tudo escuro Aí eu só vim aqui ó Ah moleque, agora temos lâmpadas automáticas Olha que legal, muito massa Só vê se tá tudo ok aqui Mas enfim, hoje tem muita coisa pra fazer Então se prepara aí, já pega a pipoquinha Que eu não sei se... Eu não vou terminar esse vídeo hoje provavelmente Eu devo gravar mais amanhã e depois Aí eu vou juntando e depois eu faço um vídeo só Beleza, meus compadres? Mano, por que que o negócio tá assim, velho? Que loucura Isso aqui é um recanto para as ovelhas, mano Ah, desceu porque eu apertei isso aqui Quando eu tava fazendo negócio Enfim Recantinho das ovelhas aqui ó Tem um laguinho, caninha Ficou legal, ficou... Ficou massa, ficou massa Enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui O que que eu fiz no navio rapidão Só pra gente, né Recapitular aqui ó Eu fiz uns canhão aqui ó Ficou legal esses canhão, mano E eles atiram de verdade, tá? Deixa eu mostrar pra vocês Só que o problema É que pega fogo nos lugares, velho Aqui ó Aqui é pra reabastecer os canhão Tem aqui ó Bola de fogo Que a gente encontra no Nether E mano, elas funcionam Elas funcionam Eu fiz aqui um sisteminha Ah, o navio tá todo diferente aqui A parte de cima Eu tirei a escada dali E botei pra cá sim Já mostro Aqui ó Fiz dos dois lados Mano Mano, isso aqui é sinistro Só que tem um problema, mano Pega fogo de verdade, velho Eu entrei em desespero Porque não sei se vai dar pra ver não Mas tinha umas árvores ali ó Quando a gente atira Tem Pum O bagulho vai E eles pegam nas árvores lá, velho Deixa eu lá ver Deixa eu lá ver se pegou pra vocês Calma aí E no dia que eu fiz isso, eu fiquei pensando Você já imaginou Eu boto esse negócio virado direto pra minha casa? Mano, a casa ia pegar fogo, velho Eu não ia nem ver, mano Aqui ó Isso aqui é uma árvore que tinha pego fogo, ó Só que aí eu vim e cortei a árvore pra Cortar logo Mas eu acho que não pegou lugar nenhum aqui não Porque Eu acho que já saiu do rumo deles Deve ter Parado lá na casa do caramba Deixa eu Vim aqui nesse barco muito louco Só pra me ver se tem alguma coisa de legal Aqui um baú Nossa senhora, velho Deixa eu voltar lá na MopTrap pra mostrar pra vocês como é que tá lá Olha só Não mudei muita coisa aqui por fora, não Tá quase a mesma coisa Tem que dar uma caprichada aqui depois Porque aqui tá normal ainda Aqui ó É a sala do canhão Tipo aqui ó O sistema de restante vem lá de cima e tal, tal, tal Aí vai em cada ejetor aqui ó E aqui é pra depois encher de combustível A bola de canhão, tá vendo? Aí vem aqui, pega aqui e bota no canhão, tal E vindo aqui ó Aqui a paixinha te desceu Vindo aqui É o nosso separador de itens Ó, acabou de cair creeper Será que vai vir aqui já? Olha lá ó Veio, 38, 39 Boa Enfim mano, dei um trato aqui Dei um grau pra poder adiantar logo Pra não ficar enrolando muito Porque a gente tem novas e várias aventuras Pra fazer nesse mapinha maravilhoso Inclusive temos que fazer nosso pier né mano Pier que eu tô prometendo há muito tempo A gente pode começar a coletar os recursos Madeira, essas paradas assim Pra poder já né Começar a planejar isso aqui mano Que isso aqui tem que sair do papel velho Aqui ó Graveto Preciso do graveto pra poder fazer Um arco e flecha Só um arco na real né O resto do metralho a gente já bota aqui mesmo Nossa mano Já tava quase que assim de ativar a shaders oz aqui velho Olha os bichos chatos aí ó Olha os bichos chatos aí ó Sai pra lá safado Tá louco mano Já bota aqui os minérios aqui pra poder derreter Bota aqui o carvão aqui também Manda braba E manda braba Ah mano eu tinha definido um aqui de lopes azul hein velho Que não sabia Hum depois a gente vai ter que trocar isso aqui mano Vou botar esses lopes azul tudo pra lá velho Não sabia não Quer dizer não lembrava né velho É tanta coisa que eu faço que eu nem lembro velho Eu vou precisar fazer uma farm de XP velho Por quê hein Eu tô ficando pobre de XP mano Mas tá bom vou fazer uma farm de XP A gente tem que achar O D-Ender O D-Ender Quando a gente achar mano Vou fazer uma farm de XP de Enderman Mas então bora lá Vamos se preparar pra gente poder pegar nossas madeirinhas Não é mesmo Já tô aqui Com meu machado na mão Bora botar pra pegar fogo moleque Já peguei uma carne aqui mano Porque a gente vai precisar de uma carninha não é mesmo parceiro O que é isso mano que bruxaria é essa meu irmão Oxi Beleza mano Conseguimos aqui 47 fogueirinhas Como vocês estão vendo aqui ó 47 fogueirinhas Agora vambora armar esse pier muito louco Eu quero fazer uma ponte também ali na área do Arangoli Já que lá vai ser um próximo foco de decoração Enfim Vambora lá Vou fazer aqui um mega time last pra vocês Construir nessa Eu não sei o que eu vou falar de chamar disso aqui não mano Um deck Um pier Um porto Não sei não mano Mas vai ficar em volta desse negócio aqui todo Vai dar um trabalhinho meu parceiro Um banheiro A CIDADE NO BRASIL E manos, é o seguinte, depois de um século, um milhão de anos, meu amigo, que trabalho que deu, hein? Eu acabei essa parte do trabalho, mano. Eu ia fazer com essa madeirinha aqui, mas, mano, isso vai dar um trabalho? Vai dar um trabalho, meu amigo? Não quero, não. Quero isso pra mim, não. Fiz aqui essa casinha do pescador. Casinha de... Casinha de nada, né? Só tem uns negócios aqui, só mesmo pra ocupar espaço, porque tava meio vazio essa parte aqui. Aí eu fiz essa casinha. Aqui eu botei uns troncos aqui, ó. Um bagulho tipo uma corda segurando. Ahn? Ahn? Isso aqui não é nada não. Só de enfeite também. Nada muito incrível, mano. Fiz uns post também. Eu ia fazer uns post automáticos pra substituir esses, mas eu acho melhor deixar assim. Top, mano. Ficou top demais. Agora vambora pra mais um projeto, velho, que... Meu amigo, bati de cara no pau aqui, velho. E manos, estamos de volta. Em outro dia. Outro dia. Subi aqui pra gente ver um pouquinho de cima, né? Essa aqui é a nossa mob trap. Aqui tá o nosso navio cabuloso. Os bichinhos tá caindo lá, ó. Eu passei mal, vou falar a verdade. Eu passei mal aquele dia que eu tava gravando o timelapse disso aqui. Depois eu dei uma terminada em off, tá? Porque eu não tava me sentindo muito bem. E ficou esse resultado aqui, mano. Olha que coisa maravilhosa. Eu comecei a fazer essa pontezinha na transversal muito louca, mas eu acabei fazendo ela retona. Porque ficou melhor assim. Eu também tirei a entrada do armazenamento ali que tinha ali do... Da farm de ferro. Trouxe pra cá assim, ó. Tem um túnel ali agora que leva lá pra baixo. E aqui nessa areazinha, mano, a gente vai fazer um farol muito bonito. Manos, eu queria já começar a fazer o farol, mas chega de construção nesse vídeo. Porque tem muita construção já. Já fiz muita coisa. Eu queria começar a procurar Ender. Pra gente poder já ir direto pro fim. Na verdade, a gente vai lá no Nether agora. Eu vou procurar Fortalezas. Olha os bichos morrendo aqui, mano. Olha lá, bichada. Ih, hi. Tem. Tem. Agora nós temos o nosso porto aqui, Sadio. Olha que lindo, maravilhoso. Ficou lindo isso aqui, mano. Ficou muito top. Olha aí. Ah, eu dei uma trocada nos blocos também pra ficar de uma cor só, mano. Tava mó feio, velho. Fiz esses postes muito loucos. Esses postes que também eu vi no Instagram de Minecraft muito irado, velho. Achei da hora. Eu resolvi fazer aqui pra mim. Ah, mano, isso também... Vocês estão vendo que a gente tem aqui embaixo o separador de itens dos baús, né? Aquela sala baú. Aí, eu passei aqui, ó. Será que eu vou conseguir pegar esse bloco? Eu vou conseguir pegar ele, né? Ai, caiu. Enfim, caiu. Eu vi aqui que tava passando o cano aqui. O cano, entre astros, né? O cano do separador de itens. E eu resolvi colocar um baú aqui. E eu puxei outro baú aqui assim, ó. Para não precisar ficar entrando lá dentro toda hora, velho. Aí, eu puxei pra cá assim, ó. Esse aqui leva pra lá, pra aqueles principais lá. Aí, eu coloco aqui. O que eu coloco aqui vai direto pra separador de itens. E eu não preciso ficar entrando dentro de casa direto. GG, easy, easy. Deixa eu arrumar a terra ali pra eu botar aqui. Ligar a luz aqui. Ah, na real, eu não precisava ligar a luz. O negócio da terra tá aqui. Já vamos dar com um pack de terra também. Porque ele já adianta, né, mano? Haha, beleza. Acabei de estragar o meu negócio. Mas vai ficar assim mesmo. Assim fica bonito também. Aí, fica legal, ó. Fica bonito os negocinhos assim, ó. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a pontezinha aqui, rapidão. Aí, eu fiz aqui, ó. Uma aberturinha aqui, ó. Pra lateral. Tem. Aqui tá a nossa farm de concreto. Aqui tem. A gente vem aqui. Esse aqui é a nossa pontezinha. Fiz bem simples. Não tem nada demais, não. Ficou bem legal, ó. Ah, já tem um enderpeel aqui, ó. Já pega pra esse cara a gente precisar fazer uma fuga aí muito louca. Aqui nós já fazemos um escudinho, ó. E, mano, vamos lá embarcar nessa aventura incrível. Indo no nether, né? Ainda bem que eu tô num bioma que tem bastante ender. Então, não vamos andar muito, não, velho. Vamos... Aqui, ó. Já comecei. Já comecei com isso aqui, ó. Isso aí. Já dropou aqui pra nós. Ó, primeira perola, mano. Segunda perola, mano. Sai, bicho feio. Sai, bicho feio. Meu Deus. Aqui tem uns buracos, mano. Eu tive que ter medo de cair, velho. Ó, mais uma. Mano, tô com sorte. Você tá dropando perola pra caramba. Vem, 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 vem. Vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá. Abriu a boca. Ficou doido, ficou doido. Lá vem, lá vem. Teleporta, teleporta. Vem, vem, vem. Tô to olhando nos teus olhos, safado. Ah! Vem, tiozão, vem, tiozão. Você, vem cá. Peraí, peraí. Alguém aqui, alguém aqui em cima. Vem cá. Ferro. Ferrou, mano. Tem dois agora. Sai. Dropou? Dropou. Cinco perola. Mano, enfim. Aqui eu tenho que fazer um nether hub muito louco, velho. Muito top, velho. Logo, logo, a gente faz esse... Esse... Bérego Nelvis. E aí, tiozão. Olha pra mim. É isso aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Cai no fogo aí primeiro. Isso aí. Toma um daninho. Agora pode vir, pode vir. Vem, vem, vem tranquilo. Vem tranquilo. Uhul. Dropou? Ah, não dropou não. Dropou só graminha. Beleza, mano. Deixa eu ainda guardar essas ender pills só pra não... Mano, só pra não correr o risco de perder. Se eu morrer aqui, eu perco isso aqui tudo, fi. Ainda bem que eu fiz aqui, ó. O baúzinho aqui fora. Aí eu só chego aqui, ó. Tem. Posso até guardar essas coisas aqui. Eu vou guardar esse escudo aqui também. Talvez eu perca ele. Vou guardar esse aqui. Enfim, vou só com isso aqui por enquanto. Vamos procurar a fortaleza pra gente poder pegar blazer. Aqui no Nether, mano. E olha... Uma fortaleza, meu compadre. Ó, uma terrível fortaleza. Vem cá, meu parceiro. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, um spawn de blazer ali, ó. Mano, tem muito esqueleto aqui, velho. Mano, ainda bem que eu sou bom de mira, velho. Imagina se eu não fosse. Você é louco, tio. Nossa. Nem ferrando, velho. Mano, minhas coisas ali, velho. Nossa. Mano, eu jurava que aquilo era uma cabeça de... Pega minhas coisas tudo aqui, moleque. Nossa, acho que eu ia perder minhas coisas, velho. Tem um arco aqui encantado, minha picareta. Cê é louco, mano. Que desespero, mano. Bom, minhas flechas sumiram tudo, velho. E agora? Ah, mano. Se eu morrer de novo, eu vou lá no... Eu vou lá no net... Vou lá no mob trap pegar a flecha. Eu achei que minha flecha ia estar tudo aqui, mano. Varinha do blazer. Boa, 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 boa. Tinha varinha do blazer aqui do que eu tinha matado antes. Opa, mais varinha do blazer. Boa, boa, boa. Desce aqui, pô. Cê tom é homem. Ah, o problema é que tu vai por aí, né, pô. Isso aí é um problema. Isso aí é um problema. Dos grandes. Oh, dropou a varinha, caiu lá embaixo, mano. Oh, já tem um baú aqui, moleque. Oh, cê lá. Ai, sai. Meu Deus, meu Deus. Não, não, não. O que atira, não. O que atira é apelão demais. O que atira é apelão? O que atira é apelão? O que atira é apelão? vai sair daqui você tá maluco sai esqueleto, sai esqueleto, tô de boa não, tô de boa não, quero ir embora, quero ir embora consegui recuperar algumas coisas, perdi minha picareta, triste, muito triste, minha picareta tinha toque suave vou botar aqui no baú algumas coisas que eu não vou usar mais por agora, deixa eu ver aqui o cavalão, como é que vai ser, como é que vai ser ficou show hein, ficou show hein, os cavalinhos tão bonitos, depois eu vou lá no nether fazer uma farm de blazer, vai ser top deixa eu pegar aqui o que sobrou dos, as enderpeel que sobrou, vem cá, vou fazer aqui ó, vou fazer bastante já ó, dá 18 fi, aí é só botar aqui, e bota aqui, ó, temos 6 hein fi, então bora lá, deixa eu jogar primeiro aqui pra ver pra onde vai é pra lá hein, ó, não estourou não, glória, ainda bem, ainda bem, então é pra lá, vamos andar reto pra lá que vai ser GG Ih, quebrou, aí ferrou hein Ih mano, será, será que é aqui? É mano, é aqui hein, ela voltou Ai ai, meu deus, meu deus, meu deus Você é louco meu irmão, que sufoco velho Então manos, deixa o like, tá, se inscreve no canal se você for novo e até o próximo vídeo Fui Té